Não parou no tempo atrás de escarrilho E sem ficar na frente ela vai ficar fudida Olha o crime passando, nós não tá brincando É a produtora Mata e a Rio Brudense Se se fizesse não adianta Tome bucina sem fazer esforço Chupa meu carro e beijão no pescoço Tô na aguenta então tá de força Mudo dinheiro no bolso Fica tranquila, tem mais na gaveta O único de hoje é passar efeito Hoje eu te busco de evoquei Preto Amor de um tirante, vindo, joguei o achino A casa de bonita, chamei as piranhas Mas aceita pra mim que a bandida tem que te acesta Sexta é a Vale voltada, vem essa piranha de outro estado Verdeiro e bloqueiros verificado Três atrações que amava E ela que a bandida tem que trejado naquele pique Tô touro no pescoço, tá de um carro rendendo Fogando o estilo que hoje o pai tá um nojo Ela desgotou, respondeu sou memo Não vem em mim que eu te pego de jeito Eu te quebro no meio, faço papas, jornal Viu, dedé, pra roteiro Samba no grelho, que tal de segundos, faço papas Não vem em mim que eu te pego de jeito Eu te quebro no meio, faço papas, jornal Viu, dedé, pra roteiro Samba no grelho, que tal de segundos, faço papas Eu tô tacando nela, eu faço cim Cê tamo de mim, ela fica cim Eu não vai me mandando no facin Aí fica a bacin dela só pra joar Eu tô tacando nela, eu faço cim Cê tamo de mim, ela fica cim Eu não vai me mandando no facin Aí fica a bacin dela só pra joar E mandando nesse bichezinho Aí é quase impossível dela se prazo E não taca essa bunda pra lá, taca essa bunda pra cá E não taca essa bunda pra lá, taca essa bunda pra cá E não taca essa bunda pra lá, taca essa bunda pra cá Que nóis tá firme, mete o pé, quer dizer, minha mulher, mano, dá valor Eu pedi, dei pro cutigo Tá meio pra cima, tô criado o pé, gente apaixonou e combinou Pra sua amiga que o botão te macetou Vem tô criado o pé, gente aproximou e combinou Pra sua amiga que o botão te macetou Ele te macetou Ele te macetou